Blue Space Blue Space Com vocês, Silvete Goldtima Como Pega o povo 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 Som me tristes desse sim Som me tristes, gente Oi, meu amor, você pode treinar também? Vai se dar um salto? Meu amor, chegaria o salto se eu estivesse com uma idade avançada. Mas como eu sou uma menina de 22, chora que é a beleza. Ah, o despeito é uma coisa que se come. Como que se come o despeito? Olha, gente, eu tô cheio desse dono também. Entendeu? A minha beleza incomoda a ele desde o primeiro dia que eu pisei nesse palco. Eu não posso fazer nada se eu só passei os dolos. Ai, acharam? Oi, gente, achou, não? Ah, tá, obrigada, é bem, é. Oi, você tinha pagado os aniversários ali antes ali? Tudo bem, gente, boa noite. Boa noite. Ai, o Guilherme que tá na frente, querendo saber o que tá me arrumando. Eu não tô me arrumando. Me foda, gente, eu me entiquei. Você pode lembrar mim, então, o dinheiro que eu fiz pra roupa que eu comprei, que eu não tô enxergando? Você lembra mim, meu amor? Ele que eu me. Oi? Rapazes. Rapazes. Ai, gente, não é muito. A etiqueta tava na minha roupa, que eu comprei. Não tô dando close, gente. Eu comprei a Rina José da Champs Z. Torra Torre. Torra Torre, minha mão na sua cara. Lenta, menino. Eu não sou bicha de todo. É que tava te vindo um truque. Fecha aqui. Tá filmando essa porra. Fecha aqui. Ai, não dá pra enxergar. Só um minutinho, caralho. Ah, de verdade é Paris, né, menino? Quer conferir? Boa, não. Ah, como é isso aí? Não é bebê, né, menino? Foi isso. Ai, gente, não é ruim. Comprei esse modelo. Assim, Victor. Ah, é. Tava na disposição, na loja finíssima. Ali na rua, lá no José Carneiro. E eu comprei aí de... Tá menino. Você guardar, né, Pra as pessoas não acharem a coisa... Quem acha? Ó, nem percebe que a buceta tá solta. Ai, fico feliz em ter buceta. Boa noite a todos. Presente elas. Boa noite. Entendeu? Muito feliz com a presença de vocês, gays, homossexuais, de graça, já vi viadinho, travestis, transexuais, pra vocês. É muito bom sempre estar aqui nessa boate. Alguém vim pela primeira bênção? Olha. Tá onde ele é? Brasília, quem mais? Tá onde? Araras. Araras, guarda interior. Dois. Puxo. 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 Gente, só queria dizer, não, time pra vocês, menos. Fala devagar, porque vocês estão confundindo. Não dá um, dá um, dá um, um pouco. Minas, eu tava sentindo o cheiro do beijo na frente. Gente, a lá você tá... Tá na sessão? Tá prometendo. Corre! Corre! Caramba, gente, Jorge! Caramba, eu tô cheio. Não é o papel dos todos que eu esqueci lá em cima? Eu tô cheio. Ah, tá aqui. Então, gente, obrigada, viu? Você trabalha aqui? Eu tô feliz nesse emprego. Eu tinha coisa, porque... Quer começar a facinha ou não? Sim! Não se emprego. Não fica... É coisa encalmada. Aí a gente chega aqui e fala, quantos de coisa? Vitor, boa noite! Boa noite, Lu. Tá boazinha? Tô, tô com você. Eu tô bem, você olha o primeiro visual aqui. O primeiro visual não dá. Então, você não entende de moda. Não, eu entendo. Você teve a Fashion Week essa semana? Não. Desculpa, eu tive. Fui limpar dois galpão. Ninguém sai louca. Vamos, então, vamos ao aniversário antes da noite, tá bom? Se não sou malista. O bicho ali, eu consigo sair louco, cara. O bicho já trabalha. Eu falei, vamos ao aniversário, e o cozinho lá do arco dela, né? Robinson, quem é, por favor? A paz pro Robinson, cadê? Tá de drag? Querido, tá de drag? O que foi? Aqui, ó. É o Robinson? É. E se você é Silvio, tem um cantilão, o que? O que foi, então, a intimidade que não move? Eu poderia subir ali e dar a sua cara, mas devido ao estatuto de doce, eu não vou fazer isso, ó. Tá bom? Então, pra não se ir mais, a palata do meio do microfone. Até eu sair daí, você cheirar a tua boca. Pra quem não sabe, o maneiro do mundo fica capado. o Robinson. Continua. O Vitor, é ali, caralho. Aplausos pro Robinson. Maneirona, né? Fabrício. Aí é o Fabrício. É você? Aplausos pro Fabrício. Camila! Ah, eu sou bem-vinda, galera. Camila, não tá? Não? Camila! Eu queria também pedir um aplauso especial. Super especial pra Adriana. E o João. Adriana é da recepção, e o João também, o segurança mais antigo, vai me aplaudir. Parabéns Adriana, parabéns ao João, São Francisco, dois filhos de Francisco. E tem também duas pessoas que estão aqui atrás, o Adrianinho, tá aí? Não veio? Aplausos, gente, Adrianinho. Aniversário, antes, parabéns. Se eu soubesse o seguinte, já feito um bolo. Tenho aqui, tudo bem? Tem também o Jairo, nosso coreógrafo. Aplausos pro Jairo. Obrigada, parabéns, meu Jairo, em nome de toda a família Blue Space, tá bom? Quer falar alguma coisa, não? Então, guardadinho, deixa eu ver com vocês. Esse menino quer dar um brinde, é isso? Mas o aniversário seu, quem tem um brinde, sou eu? É o público. Ah, é o público? Eu também sou um funcionário. Ó, gente, aplausos mais pra essa delícia da Adrianinho, irmão. Parabéns, viu, Adrianinho? Isso daqui é um kit com boné. Um boné, um bolo e uma camiseta. Tudo. Ah, eu vou chutar aqui, eu vou jogar. Quem pegar, pegou, tá bom? Aplausos! Eu peguei! Pode poder! Ah, não tem como você ligar um brinde desse pra mim na minha casa? Não. Eu te dou também um presente. Bora! Ela tem rosca de vários sabores. E se a bicha é diabética, come uma rosca queimada. Vamos lá, ó. Então, Adrianinho vai dar brinde. Fica aqui, Adrianinho, você me ajuda. Vitor, fala alguma coisa! Vitor, fala alguma coisa que eu não tenho aqui. Ah, eu não tenho, irmão? Oi! Mas não fica! Aquela bela, eu não tô sentindo uma coisa que eu tô quase desempregada. Eu consigo daqui pra minha direita. Só com a pessoa que vai escolher, que nunca veio na boate, ou que tem consequência. O loiro, quer vir? Vem, loiro! Esse menino, vem! Você foi sua língua. De novo. Alguém? Você é de caça cruzada? Vem que não pega ele. Se não quer, sobe a mulher. Só subir com as suas pernas. Vem. Vem que não pega o nosso armário. Empurra ele, gente. Empurra, se ele não subir, você escapa. Você joga os... . Aanapô, dona Safinha. . Você não vai vir. . Olha, aanapô até parece um estupadeiro, subiu com uma rapidez! Vai pra mais, ô? Vem, loirinha. Pronto. Pra gente não falar que a gente tem preconceito com mulher, né? Eu não tenho, ó. Ah, mas o cheiro tava querendo subir? Também, meu. Aqui, por aqui mesmo. Vem, Florinha, ok? Eu não te fudei. Chamamos duas mulheres, dois... Ah, ela vai subir? Não, já não dá mais. É aqui só. Vamos rápido, puta! Ah, te fudei. Ajuda ela, Daniela. Fica o dedo na alma. Tudo bem, fica aqui. Mulher não sabe nem onde tá. Você é quem, meu querido? Renato. Rodrigo. Rodrigo. Ribamar. Rosângela. Fica aqui, Rosalinda. Mariana. Mariana. Eu entendi. Cristian. Ah, que fresca, Cristian. Marta. Meu voto é seu. Que você não te abriu. Virou. Virou muito bom. Vem pro bairro? Santana. Santana, que frota... Coruvi? Serocara, ele requente, ele adorbeu. Tô formada. Ui, consigo nem falar. Poxa. Você... Morubi. Ah, que filha essa galera minha. Olha, que chanando pose! Doze! Parecia eu quando tinha 17. Ô Luque, mas quanto tempo você trabalha lá? É moradia! E você tá assustada, né, mulher? Para! Primeira vez eu volto, viu? Você lá onde é? Lá! Vamos à minha profissão? Ator, prepara a cena do peixe. É você? Não fala que ator ali não tem mais cena. Primeiro, a enfermeira. Caminhoneira e manchela. Fala o que você faz, por favor. Caminhoneira. Fala o pessoal aí, ó! Cadê o pessoal chegando na caminhoneira aí, ó? Quem é o cliente? Você? Maricume, pedicume, caminhoneira. Opa! Fala pra que a gente você faz. Na verdade, eu sou brasileiro e sou brasileiro. Tira! Drag, produtor? Produtor musical. Mas canta? Também é só produto? Não, normalmente é produto. Brigada, brigada mesmo. A gente fala já já, pra dar o horário. E você? Administrador. 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 A gente quer casar com o solteiro? Solteiro. Que bom! Aqui tá meio loja. E você, essa menina acosada? Casada? Seu profissional. Vai continuar. E a gente vai vir nos cursos e na roda do café. E você? Solteiro. Qual tipo de homem? Solteiro. Ah, cuchuagueiro mesmo? Ó o cuchuagueiro daquele. E você? Ó. Vai continuar. Agora nós vamos fazer uma cena. Você é solteiro, não é isso? Eu sou. Eu sou atriz. Rodeiro. Soltura também. Vocês vão fazendo vibração? Faz um pouquinho pra trás. Vocês vão fazer uma cena, tá bom? Me interpreta. Tá bom? Você vem aqui. Você faz o jeitinho. Eu faço a marinha. A marinha não. Eu faço a marada. Eu faço a marinha. Eu faço a marinha. Eu vou fazer uma cena. E aí. Ele chegou a gostar do Big Lens. Todo mundo tem um personagem. Assim que eu falar pra vocês. Fica aqui, Maria Lisa. Está com a mts e te rica alguma coisa, Maria? Fica aqui, não é a cartete a gente segura. A cartete é celular. Segura a caminha a dentro, ó. Olha aqui, você não caiu nem um antigo milhão dela, ó. Aqui deve ter só um passo no letrô. Olha que bom senhor. Vixe, essa carteira vai ser um pouco vibrado. A carteira é um piquê. Me ajuda, menina. Que de fumo que aconteceu? Ai, obrigada. Todo mundo tem cena, hein? Afasta desse palco mais aberto, você ali a cor. Afasta assim, ó. Só não vai lá dentro, por causa da minha bolsa, bem mais pra frente. Vamos lá, música. Uma beleza, André, que o público aplaudia. Outra, é eu, é eu. Nisso, o Puff passava correndo. É desse lado, o Puff. Passava correndo. Aí depois, Puff? É do lado do Puff. É do lado do Puff. É do lado do Puff. O Rapunha corria! Rapunha, rapunha! Rapunha, rapunha! Rapunha, rapunha! Aí essa novela não era certa! Rapunha, deve estar com feijão ou um puro! Vamos tomar as tempas, tá ótimo! É um personagem, hein? Vamos de novo! Os Puff girava! E girava! Parido gritava! Com mais emoção! Com mais emoção! Com uma peção de cabelo! E caia feito ela no chão! E sempre linda! A puta corria! E corria mais! Corre burra! Não pare! Parido corria atrás da puta! Os Puff iam atrás do Parido! E começava a ter ataque! Eu sou o Parido! Mas ela não tá de sumo! E a beleza vinha!